É bonitinho que o presidente não possa nem sequer sonhar em ser gravado pela cirida do iPhone. Isso é uma pouca vergonha, isso é uma baixaria. Isso não é normal. Numa democracia minimamente séria, esse homem já estaria empichado. Na entrevista, na entrevista que concedeu aos senadores Jorge Cajuru e Leila Barros, o presidente Lula Lelé disse que não usa celular e ainda admitiu que, por questão de segurança, segurança, segurança de quem, eu pergunto, ele veta a entrada de aparelhos em seu gabinete, mesmo desligado. Vamos ouvir esta suave sonora. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu não uso celular. Nós sabemos. E por precaução, e por precaução. Veja, primeiro que eu não tenho interesse de saber de tudo todo dia. Sabe, a minha cabeça não consegue processar mais notícias do que ela foi preparada para processar. Então, eu quero saber das coisas que interessam ao Brasil. Eu tenho muitos assessores, eu converso com eles, eles me passam as informações. Além disso, eu tenho a Janja, que vive na internet o dia inteiro também, me passa as coisas boas. E eu não quero saber de coisa ruim. No meu gabinete não entra celular. Não entra celular. Porque o cara que vai conversar comigo, ele vai conversar comigo. A gente não sabe se a pessoa está gravando, a gente não sabe se a pessoa está filmando. Ou seja, então, eu quero que tenha o mínimo de bom comportamento nessa área. Isso aqui não é seguro, mesmo quando está desligado. Então, a nossa segurança é não deixar celular entrar onde não deve entrar. Cheio de manias, sem celular. Presidente malandro, sabe que é gravado. Então, me ajude a segurar a comunicação que vem do PT. E aí, professor Sônia, o que você achou aí? Primeiro, ele veio com uma novidade. De, 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 de... Novidade de, 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 de quê? De dizer... Que novidade. Primeiro, ele achar que é perigoso você estar portando o celular numa reunião. Ninguém vai perceber... Bom, o senhor já falou aqui que consegue matar com uma rosa. O senhor daquele dia de Magaiva. Eu sou Magaiva aqui. Nossa, senhora. O seu celular pode virar uma AK-47 a qualquer momento. Mas o celular, ele é perigoso mesmo. Inclusive o celular desligado E olha que coisa curiosa Para evitar o problema de desligar De retirar O seu passaraldite no microfone Passaraldite E tapa tudo Aí ele liga para o senhor Alô senhor, ele não ouve Ele fala e ninguém ouve Para impedir que você não use o celular Como um instrumento de espionagem Impediram de você retirar a bateria Antigamente qualquer reunião Você retirava a bateria do celular Então o que ele sabe? Isso maravilhoso Agora, ele vir dizer que ele não usa o celular Porque ele está com medo de ser monitorado Segundo ele, ele não deve estar com medo de assalto Porque segundo ele fala A pessoa que rouba o celular é para tomar uma cervejinha Mas o medo dele não é esse Por que ele tem medo de ser gravado? Será que ele fala alguma coisa que é desonesta? Mas aí tem o detalhe Pabinato, todas as reuniões que acontecem No executivo e no autolegislativo Quando fala do senado, dos gabinetes Normalmente não permitem que use o celular Da mesma forma que não permite que o celular Concentra embaixado e consulado Por qual razão? Para que a pessoa não grave, não detone, não faça O problema todo é que ali, independente de gravar ou não Ele vai estar falando besteira Ou vai estar trazendo as incoerências e contradições Agora, ele vir falar aqui Que ele não usa o celular por uma medida de segurança Ele não precisa disso Porque o problema é ele Não, mas o melhor Tem vários pontos altos isso aí Essa entrevista foi sensacional Primeiro que o Cajuru está um pitel O Cajuru está um pitel São muitas camadas Nossa senhora O Cajuru, se ele não se eleger mais Ele pode ir na praça nossa só para fazer figuração Lembra daquele personagem do Chico Anísio Que tinha um amigo dele, o Aroldo? O Aroldo étero O Aroldo étero, lembra? A cara do Aroldo étero A cara do Aroldo étero Segundo Ele fala que ele não usa Ele não precisa de celular Porque ele não se inteira Ele não precisa saber de tudo o que acontece Isso é ponto alto Eu não preciso saber de... Ele não pensa alto Eu não quero saber De tudo que acontece Segundo que a Janja não sai do celular Puta, que crítica A Janja não sai do celular A transcrição da fala dele inteira é muito boa Bom, primeiro que meu pai tinha um gol quadrado Dos anos 90 Ela também lembra minha mãe Tinha que dar um esquentado no carro Gente, você lembra dos 147L? Não, e com isso se fosse alto então? É, e ele fica E aí você apertava o botãozinho Vão E depois entra Toda vez que ele faz o didi, didi, didi Eu choro Mas o ponto é Ele falou exatamente isso Ele fala assim que Eu não quero saber de tudo todo dia Pô, o cara é o presidente da república E ele não quer saber Eles me atualizam ele há umas duas décadas Eu tenho muitos assessores Eles veem, eles me atualizam Eles veem muitos assessores O que ele poderia resolver Mandar embora todos os assessores Só por isso aqui Não, ele prefere E tem a Janja que não sai do celular Ela vai ficar o dia inteiro, né? Não, e ele fala mais Ele fala assim Que se for 11 horas da noite Não é pra mandar mensagem pra ele Que ele não quer saber se alguém morreu ou não Que ele só vai resolver no dia seguinte Então não é pra mandar mensagem pra ele Jornada exaustiva de trabalho E trabalha muito É 4 por 3 11 horas Não pô, manda mensagem pra ele Jornada de 4? Ele critica a Janja Fala que a Janja já passa muito tempo no celular Ele fala Ele falou Ela não sai do celular Ela não sai do celular Eu quero saber o valor da conta Quantos impulsos tem lá E falou que tudo isso é pra evitar a dependência Não, mas o melhor é o vício Ele falou que o salário Não Recebe alguma coisa? Não De onde que vem o dinheiro, então? Para os gastos Que gastos Da primeira dama Porque se ela não tem salário Ah, é a primeira dama Tem a reforma da sala Que ela mentiu pra Mônica Bergamo Mentiu pra Mônica Bergamo A reforma da sala Ela representa o Brasil em Paris Ela representa o Brasil Nova York, Nova Chorque Agora ela vai representar o Brasil na zona portuária Lá do Rio de Janeiro Enfim Não sei Algum Algo deve ler Mas eu não sei Não é nada transparente Eu não sei Ela ingere Se ela não ocupa cargo de Estado Razão pela qual ela não precisa falar Carteira de vacinação Não precisa apresentar nada Porque ela não ocupa cargo de Estado E tá certo Se ela não recebe salário Porque ela não ocupa nenhum cargo público De onde vem o dinheiro pra ela comprar bolsas Comprar isso, comprar aquilo? Do maridão Do maridão E o maridão? Qual é o salário de um presidente da república? 40 e quantos mil? Não sei Mas o maridão E o maridão tem muitos amigos Quatro, quarenta mil O maridão tem mais amigos que o Roberto Carlos Que tem um milhão de amigos Aí a gente para pra ver Pelo amor de Deus, né? Quase ser quarenta mil Não dá pra comprar uma bolsa da Louis Vuitton, por exemplo Tá mesmo Mas o ponto é que ele fala ainda Além de tecer essa crítica de anjo Ele fala que ele está evitando Que ele se policia Para evitar o vício no digital E que isso faz muito mal Não é no... É no... Digital A cara da Leila também estava muito boa É, não Quem Leila? Leila Lopes? Não Um beijo pra Leila Lopes Ai, a Leila Lopes morreu Lembra da Cátia? É, Leila Barros Ela é senadora Isso, então Ela é do vôlei Meio que deu uma risadinha escapando ali E ela fala mal da Ana Paula ainda Tem essa cara de mal Fala, fala, fala Opa, Vivi Você sabia que a Janja em 2019 Antes da vida pública A socióloga era funcionária Da estatal Itaipu Binacional Isso, é Ela ganhava 17.500 reais Daí que veio o dinheiro E ela ocupava um dos cargos bons Ela não está aproveitada Sem nenhuma formação técnica Para o cargo O que ela fazia na Itaipu? Não, estou perdendo A gente não sabe Mas era um cargo bom Uma coisa bem E ela trabalhou anos e anos E anos e anos Eitaipu, TCU, Depilatum É o Brasil É o Brasil Bom, já que essa notícia Ela é muito É rasteira É muito rasteira Nós vamos fazer aqui A escalada da seriedade Da notícia Agora Vamos falar de coisa séria Não que a primeira-dama Não seja Não que o fato do presidente Não permitir que um gravador Posse estar por perto dele Porque isso não levanta Suspeita nenhuma Isso só traz, aliás, tranquilidade Para nós brasileiros Sabemos que os segredos Do nosso presidente Estão guardados A sete chaves Isso, isso, isso A sete chaves É policial que ganha Aliás, eu queria falar isso Policial Que no Brasil É a autoridade Que menos ganha E mais arrisca a sua vida Menos ganha Mais trabalha Mais põe a vida em risco O policial tem que usar com câmera Agora o Janjão Não pode ter nem celular por perto Alguém me explica isso Alguém me explica Uma porcaria dessa Porque da mesma maneira Que o presidente tem E por acaso tem fé pública Como um juiz tem fé pública Um promotor Um policial Também tem fé pública Pela lei brasileira E se ele tem fé pública Além da presunção de inocência Esta função tem fé pública Como as autoridades eleitas Tem fé pública Mas tiram a fé pública Do funcionário público Que menos ganha Mais trabalha E mais se arrisca Pra gente ver aqui Com risadinhas De Haroldo hétero Ainda por cima Que é bonitinho Que o presidente Não possa nem ser Sequer Sonhar em ser gravado Pela cirida do iPhone Isso é uma pouca vergonha Isso é uma baixaria Isso não é normal Numa democracia Minimamente séria Esse homem Já estaria empichado E fazer o que fazem Com os policiais É a maior sacanagem E tem gente que defende Acha bonitinho Ai A câmera policial Diminuiu a letalidade policial E a letalidade da corrupção E a letalidade Das vacinas Que não são compradas Desse governo E a letalidade Do desvio de verbas Através das emendas E a letalidade De todos aqueles Que morrem sem hospital De todos aqueles Que não conseguem Melhorar de vida Sem educação De todos aqueles Que estão expostos Como eu Você e a sua família A criminalidade A insegurança pública Todo santo dia Por causa da corrupção Então faça-me o favor Porque a corrupção É muito mais letal Do que uma arma de policial E quem morre Pelo cano da arma de policial Não é anjo Mas quem morre Pela letalidade da corrupção É Então vamos ficar atento nisso Então primeiro Você curte Que é o preço deste programa Quanto vale o ingresso Para ver este palhaço Neste picadeiro bonito Vale uma curtida Vale o seu like O seu joinha O seu gostei Então A sua obrigação É curtir Se puder Comente Porque quem comenta Ajuda no engajamento Então o primeiro C É Curtir Segundo C É Comentar O terceiro C Que seria muito Louvável Seria você compartilhar Tem um link Que é a setinha Uma setinha assim Meia bomba Sabe aquela A setinha Da pipa do vovô Que se esforça Você vai lá Copia o link Cola no seu Orkut No seu facebook No whatsapp No telegram Manda sinal de fumaça A pombo correio Não é pombo correio Do banheiro É o pombo correio Que leva as mensagens Você passa Para todo mundo Que você gosta Para quem você não gosta Você também passa Então ó Curtiu Comentou Compartilhou E se puder Se quiser Se o seu bolso comportar E se seu coração Assim permitir Contribua Com Este Programa Que vai Substituir O jornal nacional Olha que pretensão Maravilhosa Se liga Ah ô Bonner Nós vamos derrubar O jornal nacional Esta é a meta Olha que pretensão Vamos dar E aí A meta